Fala pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo para explicar para você sobre uma frase que eu já até já conversei com você aqui, mas aquilo né, repetição é a mãe da retenção. É uma frase que se você repetir, a gente coloca uma frase no título para facilitar, mas é uma pergunta, né? Uma pergunta que se você repetir constantemente você vai criar uma mentalidade de riqueza, tá? Para ser bem direto ao ponto e para eu já explicar o porquê disso, que pergunta é essa? Por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? Pessoal, isso assim, eu confesso para você que durante um bom tempo eu até já estudava sobre esse assunto, tá? Mas eu meio que, a gente costumou, eu não sei se isso é comum no país inteiro, né? Mas aqui em mim a gente fala de trucar, né? Quando você não acredita muito em uma coisa, você trucava muito aquilo ali. Eu trucava muito, mas isso não faz sentido, cara, não faz sentido. Mas sim, tá? Quando você cria uma mentalidade de riqueza, você tem ações que correspondem a isso, você vai ter resultado nesse sentido também. Então, não quer dizer que vai, a mente é rica e, tipo assim, sabe? Não, na gigantesca maioria das vezes vai ter uma ação envolvida ali. Mas, por que que essa pergunta é tão poderosa? No vídeo passado, inclusive, eu falei com você sobre o poder das afirmações, que é você pegar uma afirmação, transformar ela em uma pergunta. Nossa mente aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação direta. Tem o fator crítico ali, né? Que trabalha aí nesse sentido. Então, o que que... Quando você começa a estudar esse tipo de assunto, você aprende sobre afirmações. E não é que não funciona. Pô, funciona bem. Eu costumo dizer, o livro que me ajudou muito é o livro Poder do Subconsciente. Foi o primeiro, assim, que me deu luz pra esse tipo de assunto. E lá não fala sobre a afirmação, fala sobre a afirmação. Mas um trecho mesmo, lá do livro, ele fala sobre quando você... Às vezes você falar, eu sou rico, tem um bloqueio. Tem um bloqueio, tem um... A mente rejeita aquilo. E aí ele fala, olha, repita só a palavra riqueza, por exemplo. Que aí não vai ter conflito, né? Então, quando você pergunta, por que eu sou tão rico, né? A sua mente vai começar a te trazer respostas pra isso. E aí, o que que... Eu vou te falar o que que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a usar isso. Coisas que você não percebe que você tem. Porque quando você tem uma coisa... Gente, vai por mim. Quando você tem as coisas, é muito normal, né? Pô, você pode ter uma Ferrari. Você pode ter uma casa de 30 milhões. Você pode ter o que for. Quando você tem aquilo, passa um tempo. Você não tem... É tipo assim, você não fica viagem. Nossa, eu tenho uma casa de 30 milhões. Nossa, não. Fica um negócio normal. Comigo, o que que aconteceu? Coisas que eu já tinha, que depois pra mim ficou normal. Eu comecei a falar, pô, olha só isso aqui. Olha a condição que eu tenho de fazer isso aqui. Um exemplo, tá? Eu almoço sempre aqui num restaurante excelente. O melhor restaurante da cidade. E pra mim é muito normal. Só que isso começou, tipo assim, pô. Tipo assim, Fabrício, olha isso. Olha isso. Imagina isso há um tempo atrás. Pô, anos atrás, aí anos mesmo, 10, 12 anos atrás, eu saía de porta em porta pra vender câmera de segurança e não tinha almoço, né? Ia com pão com salame, um negocinho assim, um negócio de suco fresh, suco de saquinho feito ali, e aquilo era o almoço. Então, hoje, poxa, mas às vezes a gente esquece disso, né? E isso vai falando, pô, realmente, olha só. Olha só como é que, olha só. Então, essa frase vai fazer com que você perceba coisas que talvez você não perceba normalmente, tá? E eu sempre reforço, né? Você pode usar, quando você não usa a questão das afirmações de forma intencional, muitas das vezes você usa ela de forma sem ser intencional, né? Você pergunta, pô, por que que tá tão difícil? Por que que no Brasil as coisas são tão difíceis? Por que que não sei o quê? Quando você faz isso, a ideia é a mesma. Do mesmo jeito que quando você repete, por que eu sou tão rico, isso vai turbinando a sua mente com coisas que você não percebe, quando você fala, por que que é tão difícil, a mesma coisa. Tem um monte de coisa tranquila aqui, mas se você tá perguntando o que que tá difícil, então, você vai consumir, né? A sua mente vai tá sempre voltada pra esse tipo de coisa. Tá certo? Bom, faz sentido isso? Eu já falei sobre isso outras vezes, mas é algo, assim, muito, muito poderoso. Sugiro que você faça, tá? Aqui abaixo você vai encontrar também o link da reprogramação de Strava e sua prosperidade. Você pode adquirir essa semana essa reprogramação por apenas R$ 97, mudar completamente como você pensa, né? Sobre dinheiro. Então, clica aqui pra você conhecer e se fizer sentido adquirir essa reprogramação. Faz sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber. E também dá um like no vídeo. É isso, um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.